Eita, nossa, tá mó frio aqui. Vocês não tão sentindo também? E olha aqui, ó. Ó um acrinho caído, coitado. Mas, isso que dá, né? Não tem como se proteger do frio. Coitado. Mas, a gente não irá ficar aqui. Nós estamos indo até o paraíso, aonde nós poderemos, né? Ah, bom, eu diria que... Tem um local... Opa, escutei uma coisa. Você interrompeu a minha fala, tiradossauro. Que deselegante. Olha só, ali na frente tem uma luz. Agora que eu parei para prestar atenção. Será que... Será que a gente pode ir para lá? Vamos ver. Vamos chegar mais perto aqui. Bom, vamos correr. Aqui, ó. Olha ali. Olha lá. Tem uma cratera. Eita, nossa, tem alguém me seguindo? Não, não tem ninguém me seguindo. Só está o Teresina ali, né? Mas... Deixa ele der boa ali. Opa, olha só. Tem até lava. Eita. Não vamos chegar muito perto. Está pegando fogo, bicho! Giga. Giga, velho. Vamos sair daqui. Vamos para o lado. Tem um laguinho ali na frente, pelo que eu estou vendo. Eu poderia tentar tomar uma água, mas... Não, vamos deixar para lá. Deixa eu me afastar aqui o máximo possível. Que ele diga ali, não tem cara de amigo. Bom, vamos tentar explorar um pouquinho mais. Se bem que, sério, essa neve não vai deixar eu ficar bem. Eu vou ter que ficar do lado da água e da lava. Porque a lava, ela vai nos proteger do frio. Já, né? A gente ficar vagando por aqui não vai dar em nada. Olha só. Tem mais para lá. Estou ouvindo vários gritos. É um tiranossauro pedido ajuda. Eita! Será que o Giga está atacando ele? Pode ser. Ah, não. Coitado. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que são dois tiraram o Soros X. Eita, nossa. Mas não tem problema. É só ir na manha. Vou descansar um pouquinho aqui. Vamos ficar embaixo de uma árvore, na verdade. Porque o frio é sinistro. Então, aqui, ó. Aqui, perfeito. Muito bom. Vamos ficar por aqui agora. Caraca, é o Bigfoot. É o abominável Homem das Neves. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Olha só. Ali está ele, ó. O tiranossauro Rex. Ele está bem. Vou chegar e mandar amizade. E aí, Rex? Está de boa? Ó, mandou amizade também. O Teresina aqui do lado. Bom, vou sair de perto, né? Porque ele é meio bolado. E aí? Tranquilo? Aí, ó. Mandou também. O Teresina meteu um grito ali. Saiu. Ué? Está me seguindo? Não, por favor. Não, por favor, Teres. Por favor, Teres. Por favor, Teres. Aí, tá. Beleza. Só está indo para lá. Caraca, velho. Ó, ouviu um grito. Tem alguma coisa por aqui. Uma hora depois. Ah, não sei se eu vou chegar a tempo. Rápido, corre, corre, corre. Corre. Olha aqui, tem vários tiranossauros Rex caídos. Provavelmente eles não conseguiram chegar ali no... Na lava, né? Para se esquentar. Ali onde é mais calorzinho. Coitado, tadinho deles. É triste mesmo. Mas bom, pelo menos a gente tem água aqui. Tem comida também. Será que dá para tomar essa água? Ou ela está congelada? Vamos ver. Ela está congelada. Ah, não dá para tomar, ó. Dá para lamber o gelo, pelo menos. Ó. Aí, perfeito. Se bem que dá para entrar... Ah, não. Ela não está bem... É, ela não está totalmente congelada. Dá para entrar, galera. Aí, vamos ficar aqui perto agora. Certinho aqui. Deitar novamente. Pronto. Muito bom. É aqui para cima. Ó, ouviram? Mais um, na verdade. Eu acho que isso não foi ajuda. Foi localização. Ali, ó. Estou vendo. Nossa. Tem um acro. Opa, 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 opa. Aí, cheguei. Mordi. Cavalaria. Cavalaria. Morde, 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 morde. Olha só. Caraca. Não. Caraca, esse acro imortal, velho. Esse acro imortal. Não, me acertou. Quase me acertou, velho. Quase. Olha, olha, olha. Aí. Toma. Vamos vazar, vamos vazar. Gritar amizade aqui. Não, ela quer lutar. Ah, não, ó. Caraca, acro. Aí, derrotei. Aê, aê, aê. Salvei a Rex. Salvei ela. Consegui derrotar. Ó. Mandou amizade. Caraca, vocês viram, galera? Aquele acro imortal. Mandei amizade aqui, ó. E aí? Tudo bem, fêmea? Ó, mandou amizade também. Aê. Formamos um casal agora. Muito rápido, né? Eu salvei ela. E ela aqui, ó. Me aceitou como um futuro marido. Ah, que lindo, cara. Aê. Consegui formar um casal. Bora. Vamos gritar. Aí, ó. Casal de Rex agora. Respeita. Muito bom. Vou deitar aqui um pouquinho. Vamos ver se ela vai deitar. Vai deitar? Deitei, ó. Tenho que recuperar porque eu tô meio cansado. Deita aí, fêmea. Aí, ó. Deitou mesmo. Muito bom. Agora ela descansa, né? Porque ela tá ferida. Ela precisa descansar. Bom, conseguimos salvar. Muito épico. Ó o Camara tomando banho na água gelada. Bem louco. Duas horas depois. Olha só o que a gente encontrou aqui perto do laguinho. Uma carcaça de tiranossauro Rex filhote. Coitado, velho. Não sei o que pode ter eliminado ele. Não tem nada aqui em volta. Deve ter sido há um tempo já. Provavelmente. Tadinho. Bom, a gente tá dando uma passeada aqui. Vendo se a gente encontra um local pra... Começar a construir um ninho. Já que ela tava parecendo que queria. Não sei, né? Pode ser que ela quer. Nem levou pra jantar nem nada, né? Já que é a fazeninha. Tá louco. Ela tá me seguindo aqui? Fica tranquila aí, fêmea. Bora. Fica de boa. Isso. Bom, será que tem alguma coisa pra cá? Se bem que... Se a gente se afastar muito da lava, a gente vai ficar com frio, mano. É isso. É perigoso. Mas talvez a gente consiga encontrar alguma coisa mais pra cá. Deixa eu ver. Não dá pra ver quase nada, sério. Tá ficando mais denso. Olha ali, ó. Parece que tem lava ali na frente. De repente, a gente consegue encontrar algo. Vamos lá. Deixa eu só utilizar aqui o meu... Nariz. O meu faro. É, não. Não foi dessa vez, galera. Ela tá correndo. Acho que ela tá com frio. Bora. Agora a gente chega lá e não tem lava. Aí sim, a gente já era. Mas eu acho que tem. Vamos correr. A gente chegar o quanto antes. Nem que a gente fique cansado. Talvez seja um bom lugar ali. O problema é que eu não sei se... Vem algum outro dinossauro pra cá. Se não vinha, a gente já era. É. Realmente. A gente conseguiu encontrar aqui um filhote que tava fugindo dos dilofossauros. E aqui a gente eliminou um deles, aliás. Olha lá, ó. Um tá olhando pra gente o que sobrou. Se bem que eu não sei se tem mais de um. Pode ser que tenha mais. A gente não viu. Bom, dá pra comer. Vamos tentar comer, né? Tem que se alimentar mesmo. Só deixa eu dar um girito aqui. Pera aí. Pera aí. Tem que ser certo. Opa. Olha ali ele, ó. Ele tá tentando chegar perto do... Da lava. Pra se esquentar. Bom. Vamos tentar comer aqui. Pera aí. Ah, tinha conseguido. Aqui, ó. Pronto. Perfeito. Vamos comer. Vamos comer. Ele tá muito próximo do filhote. Agora. Toma. Ah, peguei. Quase peguei. Quase. Vai pra lá. Isso aí. Sai daqui. Tá louco. Olha o filhotinho e a fêmea estão tentando se alimentar do dilo. Enquanto isso a gente tá de boa aqui. Vamos deitar mais do lado. Pronto. Aqui, ó. Bem certinho do lado do dilofossauro que a gente eliminou. Olha, foi embora agora. Muito bom. A mãe está lá na frente agora. Guiando a gente. O grande grupo. O filhotinho tá seguindo ela ali, ó. Já tô indo. Eu tô aqui atrás porque vai que a gente tomou um ataque na retaguarda. Eu já tô olhando. A gente vai migrar pra outro local. Como eu falei no começo ali. É muito perigoso. Eu já escutei Uta até. Eita, nossa. Eu acho que é mais de um. Pra cá, ó. O dilofossauro foi pra lá. Então não tem problema a gente vir pra cá. Até despista ele. Ele vai achar que a gente foi bem pra lá, sim. Bom, enfim. Vamos ficar próximo do filhote. Isso aí, filhotinho. Fica bem aqui com a gente. Mandei um grunidinho pra ele. Ele correu pra fêmea. Que isso? Prefere a fêmea, velho? O filhote está gritando. Calma, filhote. Nossa. Relaxa aí, filhote. Pode correr. Corre o máximo possível. E tem um laguinho mesmo ali, ó. Ó. Aê. Tem um lago em lava. Muito bom. Será que... Pera aí. Eu acho que eu já estive nesse lugar. Ah, ali pra cima. Ah, não. É ali pra cima que fica aquele montarel de dinossauros. Tipo, tem... Tudo que é espécie, no caso. Eita. Perigoso. A gente acabou saindo daquele local em que estávamos tomando água. Aliás, está bem ali, ó. E agora a gente está tentando explorar este outro local que encontramos. É uma montanha. Então, pode ser meio difícil subir. Na real, eu nem sei se a gente vai conseguir subir. O filhotinho aqui está seguindo a gente. Daqui a pouquinho ele fica grande. Sai, filhotinho. Vá. Vou ficar atrás dele aqui que é melhor. Bora, bora. Será que vai dar? Eu tenho minhas dúvidas. A fêmea ali está na frente. Ela é... Está louca, galera. Ela é líder. É alfa. Bora. Vamos subir. Nossa, é muito lá em cima. Ó, o filhotinho está conseguindo. Aí vai, filhote. Caiu, filhote. Nossa, a fêmea vai cair. Não. Ela vai cair, velho. Não, fêmea. Não. A fêmea. Não. Nossa, agora já era. Não, o filhotinho caiu. Se foi. O filhotinho se foi. Não. Não. Nossa, a fêmea também. Não, fêmea. Não. 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 O filhotinho e a fêmea. Não. 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 Nossa, a exploração. Nossa, galera. Só ficou eu aqui. O filhotinho e a fêmea se foram, velho. Eu estou ouvindo os sucumimos lá em cima. Também tem outro bicho. Nossa, galera. A gente perdeu a fêmea e o filhote. Oh, não, velho. E agora? Vou descer. Pelo menos eu não vi a carcaça do filhote. Pode ser que ele esteja vivo. Mas a fêmea... Babal. Nossa, galera. Sério. Deixa eu correr para cá aqui. Oh. Nossa, que isso? O que foi isso, velho? Precisa de giga. Sei lá. Esquisito. Estou congelando. Não. Eu preciso descer. Nossa, essa exploração foi totalmente feia, velho. Ali, oh. É um para. É um para? É um para. Não, nem vou tentar caçar. Olha ele passando correndo ali. Tá, nossa. Vou correr para lá, oh. Nossa, daqui a pouco eu vou começar a tomar dano. Tem que correr. Corre, 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 corre. Eu acho que o para já está tomando também. Passou correndo ali para o frio. Bora. Ali na frente. Oh, foi uma péssima ideia ter explorado. Sério. Péssima. Horrível. Agora eu voltei sozinho. Sem minha família. Nossa, eu já estou tomando dano. Mas pelo menos eu já estou aqui perto. Vou tomar um pouquinho de água aqui também. Ficar já perto da lava. Eita. Olha um giga aqui atrás. Do nada. Do nada brotou um giga, velho. Vou ameaçar. Vai para lá, bicho. Ele mandou um grito. Caraca, eu nem vi o giga. Vou dar ameaça para ele. Se aproximou um aqui. Não está fazendo nada. Parece que ele é de boa. Enfim. Vou deitar do lado. Depois de andar um pouquinho, eu finalmente consegui chegar aqui. Olha só. Tem uma ponte e eu já estou com muito frio também. Vamos atravessar ela. Eu espero que eu não caia. Por favor. Eita, nossa. Estou com frio na real. Aí, olha. Estou conseguindo. Não sou tão pesado. Dá para passar. Aê. Estou passando. Aí, caraca. Eita, nossa. Conseguimos. Aí. Mais para o ladinho. Aê. Passamos. Olha o U. Está aqui na frente. Vou ameaçar ele. Vai para lá. Saiu correndo. Olha. Saiu correndo com medo. Se foi. Se foi. Opa. Ali tem. Aí. Perfeito. Boa. Olha. Aqui é uma zona neutra. Olha só. Bom. Conseguimos passar ali a ponte. Lá está o para lá atrás. Junto com o outro Uta. E aí. Chegamos. Bom pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor. Deixe seu like. Comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Olha o Uta aproveitou. E passou correndo para lá. Provavelmente ele está tentando achar o amigo dele. Que está junto com o para ali. Por causa do frio. Eles se aceitaram. Que nem eu falei antes. Mas. Nós ficamos por aqui mesmo. Nessa vida. Infelizmente. Perdemos o nosso. Filhinho. E também a nossa fêmea. Fazer o que? Não esqueça de deixar o seu likezão aí. E principalmente. Ativar o sininho também. Para receber outros vídeos. E muito mais. Fui. Valeu.